Morata, bola enfiada com açúcar, olha o gol do Hazard, e ela entrou, gol! Placar inaugurado no comecinho, e quem demorou para estacionar o carro perdeu essa, já era Caio. Não tem problema Tiagão, vai ter mais gols por aí, esse começo de jogo promete demais. O perigo ainda não passou, é gol, é gol, é gol, gol! Lá do meio da rua, ele pegou bem demais na bola, acertou na veia, que paulada! Tchau!